Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vocês vão ver aí, me acompanhar nos meus dois primeiros dias de aula. Isso aí sou eu, acordando, fazendo café da manhã pra mim e pro Gabs. E depois de tomar esse belo café da manhã, fui tirar umas louças que já estavam limpas e botar de volta na gavetinha. Me arrumei toda de preto e laranja, porque são as cores do nosso centro acadêmico. Então todo mundo da sala foi com essas cores. Terminei de me arrumar, me calcei, depois fui arrumar a mochila, que faltava pegar algumas coisinhas pra sair. E bora lá pra faculdade. Isso aí sou eu indo pra faculdade, eu passo por dentro do complexo do hospital todos os dias. Gente, esses corredores são a coisa mais linda, sério, pra mim eles são tudo. Parece realmente um castelo que é todo cheio de plantinhas. Essa é a nossa sala de aula e nesse dia a gente teve uma apresentação do centro acadêmico, eles explicando algumas coisas pra gente. E como no primeiro dia a gente só ficou meio dentro da sala, com as coordenadoras explicando como que ia ser, no segundo o centro acadêmico levou a gente pra conhecer a faculdade, conhecer o complexo e fazer um tour completo com a gente. Aí tem mais um pouco do nosso tour com o centro acadêmico, pela faculdade, essa é a capela. E depois a gente entrou pelos túneis, onde só o pessoal autorizado e os alunos podem entrar. Aqui a gente passou pela parte mais doida, que é o necrotério do hospital. Gente, sério, morro de medo. E esse aí é o espaço do centro acadêmico, onde todos os alunos podem ficar, pra falar, chá. E foi isso. Vou aproveitar pra mostrar os meus materiais. Já adianto que não é muita coisa, porque tudo eu reaproveitei do meu ensino médio, porque, né, enfim, pandemia a gente sabe que eu usei quase nada. Primeiro, essa aqui é a minha mochila, que é a mochila que eu usei nos últimos anos. Eu comprei ela em 2018, barra 2019, mas ela tá, assim, perfeita. Porque, né, eu só usei basicamente um ano ela, que foi o primeiro ano. O segundo foi todo pandemia. E o terceiro, enfim, né, só usei, mas também não usei muito. E essa aqui é a minha mochilinha, ela é da Kipling. Essa cor, eu acho, maravilhosa. E eu vou usar ela de novo. Segunda coisa que eu vou mostrar é o meu planner. Ano passado eu comprei o meu primeiro planner. E eu não consigo mais ficar sem planner, porque é muito bom. Me ajuda em tudo. Principalmente pro colégio ou pra faculdade. Porque eu vou anotar quando são as datas das minhas provas, o que é que eu vou ter de matéria, coisa pra lembrar. Então, assim, é maravilhoso. Se vocês não começaram a usar planner ainda, comecem, porque vocês organizam a vida de vocês, fica tudo mais fácil. Eu comprei esse aqui, que é a minha cara, gente. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por planta. Eu tinha uma verdadeira floresta dentro do meu quarto, de tanta planta que tinha lá. E aí, esse aqui, ele é da Tilibra. Eu comprei ele, Nature. Ele é todo fofinho por dentro, sério. Ele é muito maravilhoso. Ele vem com esses adesivinhos aqui. Eu confesso que eu nunca uso muito adesivo, mas... É bom ter, né? Por dentro, ele é todo decorado. Olha que lindo, gente. Simplesmente, apaixonei esse planner pra mim. Ele é tudo e ele vai me acompanhar esse ano. Agora, vamos para o caderno. O caderno, eu também comprei em 2019. Eu comprei junto com a mochila quando eu fui pros Estados Unidos. Ele é, como vocês estão podendo ver, o caderno com discos, né? Que as folhas dele são removíveis. E eles têm, ele vem com essas capas aqui, que são meio de um... Eu não sei que material é esse, mas enfim, quem souber aí fala. E aí, o que eu fiz? Como eu não queria gastar minhas folhas pra fazer capa de cada matéria, eu peguei esses bichinhos aqui, que são como se fossem as capinhas, as divisórias. Pronto, as divisórias, tá vendo? São as divisóriasinhas aqui. E eu botei os nomes de cada matéria minha. Resolvi mostrar assim, porque fica mais fácil de mostrar. Mas esse aqui é o caderno que eu vou usar. Vocês estão vendo aqui que ele é um tonzinho de rosê. Ele não é marrom, tá? Ele é um tom de rosê. Aqui nós temos, ele tem esse bolsinho pra guardar as coisas. Aqui é a minha primeira matéria. E como vocês estão percebendo, ele é um caderno de disco. Então, o que significa? Que tudo nele pode ser removível. Se você quiser comprar outra capa e tirar e colocar outra, eu posso tirar e colocar. Se eu quiser tirar... Ah, eu não quero Fundamentos da Fonodiologia, que é uma das minhas matérias. Mas eu não quero ele aqui. Eu posso tirar. Vou aumentar esse MR. Posso tirar e posso colocar em outro canto. Só que eu quero ela aqui. Então, vou mostrar só um pouquinho um tour pelo meu caderno das matérias que a gente vai ter. Nós temos Libras, Fundamentos da Fonodiologia. Aqui, Psicologia Geral. E tem a Psicologia do Desenvolvimento. São duas matérias diferentes. Mas como eu trouxe poucas divisórias, eu botei elas juntas. E aí, eu posso diferenciar depois. Anatomia Humana e do Desenvolvimento. Fisiologia Celular e de Sistemas. Não me perguntem o que aconteceu com essa célula, porque nem eu entendi também. Aqui... Ui, é porque ele tá coisando de baixo. Aqui são Fundamentos da Pediatria. Linguística Geral. A gata quis fazer aqui um charme. Bases Físicas da Audição e Fonação. Essa aqui, eu acho que vai ser a matéria que vai mais pegar pra mim. Porque Física não é o meu forte. Depois de eu acabar o meu primeiro semestre, eu venho falar aqui pra vocês o que eu achei de cada matéria. Porque eu acho muito legal que tem poucos vídeos sobre Fonodiologia aqui no YouTube. Então, eu quero ajudar as pessoas que não conhecem Fonodiologia e que estejam em dúvida sobre... Ah, quem é Fonodiologia? O que você trata? Qual é a carreira? O que a gente estuda na faculdade? Então, eu quero trazer um vídeo só falando sobre as matérias que a gente tem em Fonodiologia. Então, como eu disse, este aqui vai ser o meu caderno. Eu usei ele pouquíssimo. Então, assim, eu tô com quase todas as folhas. E ele é na cor rosê. E o que é melhor ainda, porque o meu estojo... Vou mostrar. Ele é da cor do caderno. Aqui, ó. E aqui em cima é da cor da mochila. Então, assim, fica a combinação perfeita. Caderno, mochila e estojo. Esse é o meu material. Aí, vocês devem me perguntar. Duda, e os livros? Não tem. Nesse primeiro ano da faculdade, a gente não vai precisar comprar nenhum livro. Até porque a nossa faculdade tem uma biblioteca maravilhosa. E, além disso, tem uma biblioteca virtual. Então, a gente pode encontrar qualquer livro que a gente quiser na biblioteca virtual. E acessar a hora que a gente quiser. Aí, eu vou mostrar também pra vocês algumas coisas que eu ganhei da faculdade quando eu fui lá visitar. Primeiro foi essa pasta aqui, que é muito linda, que tem aqui o símbolo da Santa Casa. Ela é muito, muito prática. E aqui dentro eu já coloquei as páginas do meu caderno pra ficarem mais protegidas, porque eu tinha trazido elas todas soltas. Então, eu decidi botar elas aqui pra elas ficarem mais protegidinhas. Além da pasta, eu também ganhei esse pendrive da faculdade, que tem aqui escrito Santa Memória. E eu já ganhei também esse cordãozinho pra pendurar o crachá. Gente, é muito lindo. Sério, eu fico me achando com esse crachá. Quase ia me esquecendo de mostrar pra vocês as coisas que eu vou levar do meu material que tá dentro do estojo. Abrindo aqui o estojo, tem pouquinha coisa. Tem lapiseira, caneta azul e treta. Essa aqui foi outra coisa que eu ganhei da faculdade também, foi uma canetinha. Aqui, ó. E também essas duas canetinhas, uma verde e uma vermelha, que eu gosto de marcar no meu planner. Com vermelho, um xizinho, se eu não fiz a coisa, pra eu poder passar pra outro dia. E de verde, dar um checkzinho se eu fiz as coisas. Que aí me ajuda a me organizar muito mais. Aqui temos as minhas canetas, as minhas brush pens, que eu trouxe pra fazer alguns títulos. Porque eu adoro fazer isso. E aqui tem pouquinha coisa, tem os dois post-its. Uma liga, porque, né, sempre precisa. Marca-texto também que eu tinha comprado, lá em Fortaleza. Um corretivo e uma borracha. Eu falei que eu não precisei comprar nada pra faculdade, mas a única coisa que eu precisei comprar foi o jaleco. Porque como o nosso primeiro ano a gente vai já começar a ter aulas práticas, a gente precisa do jaleco. Então eu vou mostrar aqui pra vocês os meus dois jalecos. Um deles eu comprei e o outro o meu namorado me deu, que ele tinha lá na casa dele que ele não usava. Esse aqui foi o jaleco que eu comprei. Porque, tá vendo que ele tem uns bordadinhos aqui. E aqui e na manguinha também ele é meio bordadinho. Porque esse bordado, ele é típico lá de Fortaleza, lá do Ceará. Só vende lá no Ceará. E a minha mãe queria muito que eu tivesse um que fosse típico lá. Só pra eu ser diferente do pessoal daqui, entendeu? E lembrar as minhas raízes. Então esse aqui a gente comprou. A gente comprou lá no Mercado Central, de Fortaleza. E, gente, ele é muito fofinho. E ele é de um tamanho, tipo, ótimo. Ignorem a roupa que eu tô por baixo, mas, tipo, ele é muito, muito bonitinho, vestidinho. E esses detalhezinhos são muito lindos. E esse outro, como vocês podem ver, ele é um pouquinho maior. Eu vou ter que dar aqui, enrolar ele um pouquinho pra ele ficar perfeito em mim. Mas, como eu disse, esse aqui foi o meu namorado que me deu. Que ele usava no ensino médio, pra laboratório. E aí, como ele não ia usar mais, que ele não vai pra área da saúde, ele me deu esse. E ele, tipo assim, ele é bem maior, como vocês podem ver aqui. Mas, ele também é bem confortável pra um dia, tipo assim, se eu for que estiver fazendo muito frio. E eu precisar ir pra faculdade de moletom. Ele dá pra eu botar o moletom por baixo. Então ele não fica apertando. E nenhum deles eu bordei nada ainda. Porque não deu tempo de fazer lá em Fortaleza. Mas eu tô doida pra bordar aqui, tipo, doutora Eduarda Meirelles. E botar aqui o loguinho da fonodiologia. Eu tô doida pra fazer isso, sério. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar por esses dois anos na faculdade. Se você quer continuar me acompanhando e quer que eu traga mais vídeos aqui mostrando sobre a fonodiologia. Contando sobre as minhas matérias. E falando um pouco mais sobre essa carreira tão linda. Comenta aqui nos comentários. Curte esse vídeo. Manda pra um amigo seu que faz fonodiologia. Ou que quer muito ser fonodiólogo. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo.